Luan Teófilo, se tem o coração nunca deixou de estar ocupado. Luan Teófilo passou o Natal sozinho e aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores. Luan Teófilo, ex-companheiro de Tiago Refino, foi questionado no Instagram sobre se ainda não tem o coração ocupado. O jovem brasileiro respondeu que o seu coração nunca deixou de estar ocupado. Luan Teófilo está sempre a trabalhar, graças ao Senhor nosso Deus, sempre a bombar sangue para todo o lado. Atirou. Numa outra pergunta, ouve quem quisesse saber se Luan está feliz. Este garantiu que não está. Mas sim que é feliz. Vocês já viram um sagitariano triste, minha gente? Ah, escreveu em jeito de brincadeira.